Salve, rapa! Firmeza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Resolvi gravar esse vídeo agora à noite porque tem um tema me incomodando muito, tá ligado, rapa? E eu fiquei de abordar ele, não tive tempo durante o dia, correria com a editora e correria com a Onda Sul, fazendo coleção nova da Onda Sul, beleza? E é o seguinte, o tema é Vidas Negras Importam? De verdade? Será que importa? Não é, mano? Claro que dentro do tema que a gente vai comentar, a gente vai chegar à conclusão aí se importa ou não para a maioria da hipocrisia reinante no Brasil, beleza? Deixe seu comentário, desculpa, deixe seu comentário, o papai tá cansado, deixe seu comentário aí, deixe seu barato lá de curtir aí, se você quiser, tá bom? E seja bem-vindo ao canal aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve porque você tá ligado que todo mundo já fala que o YouTube vive tirando as inscrições dos outros, eu não sei qual é que é também o sabor desse YouTube, tá ligado? A gente trabalha para ele, a gente acaba trabalhando para o YouTube, para a Amazon, a gente é escrava desses caras tudo aí, Facebook, Instagram, é um trampo, todo mundo tá trabalhando para esses caras aí, atrás de audiência, ou atrás de tentar pôr alguma coisa boa na cabeça das pessoas, né? Ou trocar umas ideias, como nós troca aqui. Bom, é o seguinte, rapa, eu tô vendo muito bababá, tá ligado? Em cima desse tema, eu não vi essa mesma comoção quando morreram os moleques em Heliópolis ali, quando morreram os moleques em Paraisópolis, tá ligado? Todas essas quebradas, Grajaú, quando morrem os moleques também não vejo comoção, e é claro, pelos nossos irmãos lá nos Estados Unidos também, que tá no corre, tá tentando sobreviver, tem que ter comoção também. Mas a questão é que tem um bagulho de lacração do caralho, que os caras fazem camiseta, postam programa, e aí o dinheiro e o retorno financeiro do assunto vai sempre para os mesmos caras, mano. Isso que é muito louco. Então a pergunta é, vidas negras importam? Importam para dar lucro, porque é o assunto da demanda, é o assunto da semana. Por isso que eu não gravei um vídeo antes, porque eu falei, mano, como que pode tanta hipocrisia? Os mesmos canais que abordaram semana passada, maçã podre no programa de não sei quem, agora aborda vidas negras, tá ligado? Gente fazendo propaganda, adesivo, gente colocando nos seus produtos, tá ligado? Para poder hypear seus produtos, para poder fazer onda, né? Para tirar onda. Mas dentro do escritório desses caras tem gente negra trabalhando? Dentro da estrutura desses caras tem gente negra presente? Tem a estética negra presente? Tá ligado? De fato, a legitimidade para poder falar do assunto tem. E aí a gente vai àquele bagulho do tal do poder de fala, do lugar de fala, que muita gente, inclusive, fica batendo de frente com isso aí. Ah, não, mas no lugar de fala eu sou meio assim contra. Caralho, isso é contra por quê? A trans não tem como falar dela, então, porque você quer falar também. Você que só opina em tudo, e você tem direito de falar da trans, ela não tem o que falar porque ela não tem o lugar de fala dela. É muito louco, né? Esse país está arrumando para um barato que é o seguinte, a vítima sempre é culpada, mano. Tá ligado? E quem ganha com tudo isso é o mesmo status quo de sempre. São os mesmos caras de sempre, mano. É a mesma estrutura de sempre. Tá ligado? Se tem um programa de humor lá, que faz humor com tudo, vai ganhar em cima do Vidas Negras, não importa. Tá ligado? Se tem um programa de não sei o quê, de comentário, vai ganhar em cima do Vidas Negras. É só um assunto, mano. Na verdade, ninguém fez mudança nenhuma. Ninguém está preocupado com nada, não. Tá ligado? Uma hipocrisia do caralho. O cara vai para a porta da igreja defender. Ah, não, aborto. Quando você vê as crianças na rua, eu não vejo o cara tomar ação nenhuma com a criança na rua. Quando você tenta... Participou de um processo de adoção para você ver? Conheço muita gente com o processo de adoção, porque como eu tenho ONG, a gente tem ONGs associadas, tá ligado? ONGs parceiras que mexem com a adoção. Isso aí é louco, mano. Burocracia do caralho. O cara passa 10 anos tentando se defender para poder adotar uma criança, provando isso e aquilo e tal, tá ligado? Para poder fazer o bem para alguém. Daqui a pouco a criança já tem 10 anos e o cara não conseguiu ainda. Vai lá, pega na instituição, passeia com a criança, leva dia de aniversário, leva em dia de Natal, tá ligado? Tudo isso para poder provar para o juiz que está de boa intenção. E mesmo assim, muitas vezes, não consegue adotar. Aí você vê quais as crianças que são mais adotadas, preciso falar aqui, tá ligado? Quais as crianças que são... Que não ficam sobrando nas instituições, preciso falar aqui. Agora eu acho muito louco, mano. O cara acha que pôr no Instagram dele uma mina negra, tá ligado? Com a frase de impacto. Ele pedir permissão para pôr lá, vai salvar a vida da mina no que isso aí? Se quando você vai publicar, só publica as minas brancas que tomam café perto de você na Paulista. Como que você vai falar alguma coisa se dentro da sua loja nunca trabalhou ninguém negro? Se dentro da sua editora não trabalhou ninguém negro? Então, mano, é muita hipocrisia. Hipocrisia do caralho. Vida negras importam para quem está vendendo um assunto, para quem está raipando um assunto. Beleza, rapaz? Deixa seu comentário aí no vídeo. E se eu estiver errado também já me corrija que é poucas. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.